Segura teu santo, seu moço E rasteira até pode levar Malandro que sou, eu não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vivenci E no sufoco da vida foi onde aprendi Malandro, malandro que sou, não vou vacilar Sou o que sou, ninguém vai me mudar E quem tentou teve que rebolar Sem conseguir, pois é meu bem Escorregando daqui e dali Malandreando eu vivenci E no sufoco da vida foi onde aprendi Quero ver todo mundo na palma da Marvê Malandro, malandro que sou, não vou vacilar É por isso que eu digo que não Malandro, malandro que sou, não vou vacilar